Ele tá vendo o pico descendo, tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o pico descendo, tá querendo, tá sofrendo Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é... Let's go! Hitmaker Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora, não é hora de parar Chama as amiga pra cá, pra essa pequinha provocar Agora é hora, não é hora de parar Chama as amiga pra cá, pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o pico descendo, tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o pico descendo, tá querendo, tá sofrendo Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora, não é hora de parar Chama as amiga pra cá, pra essa pequinha provocar Agora é hora, não é hora de parar Chama as amiga pra cá, pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o pico descendo, tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o pico descendo, tá querendo, tá sofrendo Hoje eu vou jogar o bumbum, só quero jogar o bumbum Hoje eu vou jogar, só quero jogar o bumbum Joga até calçar o bumbum Já bu, nunca jogou Hoje eu vou jogar o bumbum, só quero jogar o bumbum Joga até calçar o bumbum Ele tá vendo o pico descendo, tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o pico descendo, tá querendo, tá sofrendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL